Santo, incansavelmente, Santo, Santo, Ele te deu um homem tão válido, E por os lábios, o fio de Deus da honra, assim, fio de importante. Então me toca com essas prazas do altar, e me transforma bem. Me purifica, então me toca com essas prazas do altar, e me transforma bem, me purifica.